Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu estive a ouvir atentamente durante a discussão deste diploma do PCP as abalizadas intervenções das Sras. Deputadas Isabel Torres e Sofia Canha, que são as nossas ilustres pedagogas, especialistas neste tema do ensino. Também vi a brilhante intervenção do Sr. Deputado João Paulo Marques e acabo de constatar que o dono de palavra que ele tem e a fluência já ultrapassou o filho do Sr. Jame Ramos, o Sr. Jame Filipe. Qualquer dia vai haver ciúmes e ele vai passar à reserva. Mas, tal como dizia Jesus Cristo, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. E não é de admirar que entre as forças reacionárias surjam oradores brilhantes como o Sr. João Paulo Marques e outros, não é verdade? Que apoiando projetos errados e tendenciosos, eles põem todo o seu engenho, toda a sua arte no uso da palavra na oratória. É um dom natural, um dom natural que eles possuem. Eu já agora, como eu não sou, e eu estou a anos luz destes brilhantes oradores que me antecederam, queria sugerir, como este é um tema ligado à pedagogia ou ensino, que nos futuros manuals escolares gratuitos se incluíssem algumas leções importantes para os alunos de estudar, que têm muito interesse pedagógico. Por exemplo, davam leções àqueles postos que aparecem no Renovadinhos do nosso ilustre Dr. Alberto João Jardim. Por exemplo, hoje vem um posto muito interessante, que eu sei. Depois de milhares de gastos no passeio aos Estados Unidos e ao Canadá, está agora em preparação uma excursão à China. É do mal que Deus tem, salvo seja. Não, a outra China da rapariga... Sr. Deputado, quando puder, volta ao tema, por favor. Este é um tema pedagógico, Sr. Presidente. A coisa parece que vai ter dedo e presença do nosso conhecido cervejeiro, que se prepara para comandar a comitiva. Está em jogo, imagine-se, a venda de cerveja. Grande abertura ao mundo, sim, senhor, grande chefe. A madeira não tem voz para se impor na discussão do hospital. Já perdi-o. Perdi-o tudo o cipul. A batalha por condições justas nas viagens para o continente, pelo ar e pelo mar, mas há sempre tempo para fazer mais um frete ao Pestana e ao Sousa, que tudo manobra nesta terra. Vejam-se as manobras à volta do Centro Internacional de Negócios da Madeira. E as pressões aos variadores do PSD para que votem a favor da pretensão do hoteleiro vindo da África do Sul, construir um hotele em terrenos da Câmara. Diz-se que na viagem voltam bem os manos de Prada, com laços familiares ao Governo, vendia cerveja na China. Esta gente perdeu o sentido de ridículo. Fim de citação. É curioso, quando foi o dia do Conselho em Câmara de Lobos, o Sr. Presidente Miguel Albuquerque foi acompanhado do Sr. Miguel de Sousa. Nem não falou em nenhum problema de Câmara de Lobos, nem na pesca, nem na agricultura, nem na construção da via rápida para o Jardim da Serra. Falou na cerveja do Sr. Miguel de Sousa, da empresa dele. Foi lá a defender os interesses de uma empresa. E é claro que o que é que nós vemos? É que este Governo perdeu o Norte. Perdeu o Norte, na verdade. E está aqui a defender interesses privados. E naturalmente, como o Governo está divorciado dos grandes interesses da Madeira e do Porto Santo, é que aparecem estas pérolas a defender os grandes grupos económicos, a defender os negócios do Sr. Miguel de Sousa, que ele já está podre de rico, tem 14. Ele perdeu aqueles bares do Norte do Porto, mas tem 14 bares aqui na Madeira, aqui no Funchal, está rico. Todos os países vão à Inglaterra para o dinheiro. Tem que ter.